MÚSICA 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 Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo o bem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo o bem Jesus Os escolhidos a juntarão Velhos e crianças ali estarão Adeptos satânicos fugirão Jeová andará Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo o bem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo o bem Jesus Somos todos membros de um seu corpo. Ainda que o braço tenha mais força para capinar ou para produzir na indústria, mas a perna é tão importante porque o braço chegou na indústria porque a perna andou, se haver de facto essa interligação, certamente a África vai ir para frente. O que falta, repito, a dizer é a África fechar-se a si mesma. Que os presidentes africanos, líderes políticos africanos, sentassem em si mesmos e refletissem de forma fechada, sem deixar que dentro deles haja interferências externas, para que invoquem primeiro o espírito dos seus antepassados, do Deus dos seus antepassados. É isso que falta aos africanos. Nem mesmo o Abraão, que fez crescer o continente, que hoje todos correm para guardar dinheiro, andou sem invocar o Deus que lhe mostrou o caminho para seguir. A sua geração posterior sempre invocou o Deus dos seus antepassados. O africano não consegue invocar o Deus dos seus antepassados. Não fazendo isso não tem força, não tem capacidade para persistir e resistir naquilo que ele quer fazer, digo. Por isso, eu volto a dizer, a África, se quiser sentir, de facto, a presença e a resposta de Deus das petições formuladas em 1946, precisa ela fechar-se e olhar naquilo que era o pensamento dos seus pais, aqueles que começaram esse caminho das independências. Os que existem hoje não podem vangloriar-se em ser os mais importantes e colocar, digamos assim, fora aqueles que começaram esse caminho. Deverão voltar no interlocamento e olhar o que eles estavam pensando naquele tempo e como contextualizar o pensamento dos pan-africanistas neste tempo. Se não fazerem, meus amados, todo esforço será em vão e vão continuar a dizer que Deus não ouviu, Deus não atendeu, Deus atendeu sim. Agora, precisa que o ser humano, que é dado a responsabilidade, interprete esta ação de Deus nele para que possa, através disso, lutar com convicção e firmeza. Quando alguém não tem convicção de si próprio, do que ele faz, não vale a pena continuar a fazer. É isso que vivemos. Há um investigador que colocou o problema, se não seria melhor em 1950 ao invés de 1935, se aquele inteligente procurou encobrir um pouco essa pergunta, se acalhar devia ter dito, mas nós temos uma carta que ele escreveu nos Açores, que fala em 1950, como que agora fala em 1935, seria melhor, mas como ele é inteligente e também sábio, achou bem colocar desta forma a pergunta e eu agradeço. E juntar as duas perguntas, queria dizer que, se de facto a unção somente ocorresse em 1950 ou em 1949, seria colocar a caroça à frente dos bois. Por que eu digo isso? Nem o próprio Jesus Cristo, antes de ser o Espírito Santo em Jerusalém para a sua igreja, ele já tinha sido ungido no dia do seu batismo. Quando no dia de Pentecoste desce o Espírito Santo para proclamar a igreja, Jesus já era alguém ungido, já estava no céu dez dias depois, ou dez dias antes. Então significa dizer que as cartas dos Açores, que todos têm levantado muito bem, agradeço, mas não fizeram durante o período de 1974 a 1983, não levantaram para questionar cada carta, o que dizia, mas agora na nova era, no seu envelope, levantam e tem de facto essa prerrogativa de explicar o seguinte. Muitas cartas que escrevia dos Açores, o dirigente do Estocuístico, que hoje convosco fala, também havia sempre algumas delas que se recordava e mandava outra herata que dizia, corrigir a carta, escrevi numa hora, cinco, quatro horas, três de manhã, já tinha sono corrigir. E outras foram passando, às vezes, com alguns lapsos, que também os escreventes aqui em Angola, que traduziam as cartas, também não deixaram de cometer erros. Algumas traduções, e algumas cartas também batidas, rebatidas em Luan, também algumas cartas entraram, algumas, digamos assim, falhas. Como tem a própria Bíblia, é. Se formos a ver a Bíblia, aquele que é o original em grego e hebraico, e foram muito minuciosos, conheceram bem essas línguas, veremos que existem muitas coisas nas Bíblias, digamos assim, nas versões que temos, que são completamente não bem igual. Por isso temos Bíblias, versões, algumas delas diferem-se da outra, por causa dessa interpretação. Mesmo os escreventes em Luanda, não deixaram, digo, de cometer alguns erros na tradução, na dactilografação das cartas que vinham dos Açores. Por isso, no livro Enciclopédia Tocuísta, se não é esse volume próximo, trará este elemento, se aqui, neste que já saiu, não está, mas no outro certamente virá, que está de forma mais acentuada, explicar, o próprio dirigente, explicar sobre esse facto, de 1935, em 1950. Alguns dizem, não, mas nós temos a pessoa que receberam, o Sr. Simão, lá em Caconda, no ABA, em 1950, mas não sabe que, em 1950, o dirigente já foi lá duas vezes, para ler em 1935, foi lá outra vez, já para irem ficar. Então, significa dizer, da mesma forma que aconteceu no Coronado do Vale de Lois, o Bembe, quando, em 1942, o dirigente abandona o Bembe para o Congo, e depois, em 1950, volto outra vez lá, sacalharam os portugueses, foram, digamos assim, tapados pelo próprio Deus, para que não conhecesse que esse homem já é conhecido nessa área, mas outra vez, enviados por ali, e a missão foi facilmente entendida. Por isso que, não é necessário entrar em luta, ou em querela, ou em descrédito, de qualquer forma, por causa de 35 ou 50, o que eu tenho dito, é que é 35, e antes desta vinda espiritual, já aprendiam isso, já tinham isso em livro, significa dizer que, se não fosse, se atrasasse, em 1950, então seria, de facto, algo atrasado. Por quê? Se em 1949, já disse o Espírito Santo, e só em 1950, que Deus disse, vou colocar algo em ti, então, se não, se assim for, em 1949 não vale a pena, já não vale. Então, cada reflexão, que se possa fazer nesse sentido, primeiro deve pensar, se de facto, Deus disse, que vou colocar algo em ti, em 1950, e não em 35, então, em 1949, para que valeu? Será que, primeiro, de ser o Espírito Santo, depois colocar algo, ao comandante, do exército espiritual? Daí, eu paro, para dizer que, esta é a reflexão, que deve ser feita, e o mais importante, para o meu investigador, é que Deus, de facto, pisou a África. São Lucas, quando Jesus chora, vendo Jerusalém, chorou, porque, eles não entenderam, o tempo em que Deus os visitou, não sabiam que a presença de Jesus, em Israel, era a visitação do próprio Deus, mas, eles ignoraram aquela presença, resultado, Jerusalém sofreu, e o próprio templo, onde eles se encontravam, e lutavam, faziam o plano, de matar Jesus, foi destruído, setenta anos, depois de Cristo, significa dizer que, as trevas, de fato, foram dissipadas, mas, volto, naquilo que já respondi, atrás, é preciso, nós, eu digo, outra vez, eu sou vosso dirigente, vosso líder espiritual, mas, eu primeiro, não interpretar, aquilo que foi feito em mim, aquilo que eu vi, conheço, que foi feito em mim, e levar, de fato, a sério, considerando aquilo que eu, vi, e vi, e ouvi, e foi feito em mim, e através disso, nesta confiança, e nesta fé, lutar, para fazer prevalecer, de fato, a missão que me foi dada, eu vou falhar, assim, falhou também, muitos profetas falharam, inclusive, sanção, que foi dado o poder, para libertar o seu povo, defender o seu povo de Israel, contra os filisteus, e outros inimigos, sanção, por não ter entendido, aquilo que era, de fato, o propósito de Deus, nele, usou as forças, em outros caminhos, na prostituição, e outras coisas, e acabou, não levando, até o fim, o mandato, e resultado, seu povo, voltou, outra vez, a viver, a servidão, os ataques, dos inimigos, sem alguém, que os pudesse defender, e levou tempo, para que Deus, escolhesse mais outro, no lugar dele, para poder, de fato, defender o povo de Israel, então, é isso aí, as trevas foram dissipadas, agora, o africano, tem de saber isso, na sua essência, tem de sentir isso, no seu interior, dizer, eu, de fato, sou alguém ungido, por uma missão, eu sou alguém, que Deus visitou, eu sou alguém, que Deus fez a sua imagem, semelhança, com um propósito, se alguém, vive na terra, não conhece, o porquê que ele vive aqui, qual é o propósito, que Deus, né, lhe colocou aqui, então, esse alguém, não vai fazer nada, é isso que falta, nos africanos, a afirmação própria, volta a dizer, a afirmação própria, do africano, o africano até hoje, ainda que é inteligente, intelectual, não sei o que, é político, ainda falta esse elemento, de se auto-valorizar, sentir-se, porque eu tenho valor, eu tenho valor, porque Deus me criou, igual aos outros, por isso, devo lutar, naquilo que eu recebi, nesse talento que eu recebi, para que eu possa, de fato, granjar mais talentos, significa dizer que, volto a dizer, naquilo que eu disse, na pergunta anterior, os africanos, para sentir que, de fato, essas estrelas foram dissipadas, precisam fechar-se, em si mesmos, os presidentes africanos, todos líderes africanos, políticos, religiosos, também que são muito lutadores, entre si, precisam fechar, de facto, o continente, entre si, colocar o continente, sobre eles, e não contra eles, para que, de fato, possam levar um projeto africanista, e que, vai fazer com que, a África, em 10, 15 anos, venha a mudar, mas se continuar conforme, ele está, visto como um continente, dos estúpidos, onde tudo que é pior, pode fazer ainda, mais estragos, porque é o continente, dos estúpidos, e os que pertencem ao continente, ficam calados, e mudos, não respiram, nem podem tossir, certamente, que, a África, não será por vontade própria, de Deus, que vai continuar a chorar, e a lamentar, e a morrer, com lágrimas, nas vistas, nascendo de lágrimas, vivendo com lágrimas, e morre com lágrimas, mas é porque, aqueles que têm sido colocados, à frente, como sanção, não interpretam bem, a missão, que os tem levado, a estar à frente, eu volto a dizer, se os africanos de hoje, não entender, não voltar para trás, estudar bem o projeto, digo, pan-africanista, ainda que pode ser, de facto, melhorado, e ser contextualizado, para os dias de hoje, não vão conseguir nada, vai acontecer sempre, em Morazia, que acontece em África, é levar tudo, para o continente, europeu, asiático, americano, tudo que está em África, é levar para lá, e voltar com fatos, e sapatos, e gravatas, e gravatas, ou boas, se assim for, para nada vai servir, de fato, o esforço, daqueles que, nos antecederam, é preciso que o africano, aprenda, hoje mesmo, a invocar, o Deus, dos nossos antepassados, como também, Isaac, Jacob, Moisés, e tantos outros, invocaram, o Deus de Abraão, Abraão, era pessoa, que os africanos, também entendem mal, porque foram ensinados, uma bíblia, de colonização, evangelho, de colonização, submetidos ao evangelho, não de libertação, mas de colonização, por isso não entende, que Abraão, não era Deus, mas sim, era aquele, que Deus escolheu, para um propósito, e quando, os hebreus, invocam, Deus de Abraão, não estão a cometer, qualquer heresia, o que é a África, quando o africano, invoca, Deus de Quimbango, Deus de Quimpavit, Deus de Simão Toco, dizem que, é heresia, por quê? É isso que está a dizer, falta de luzes, aos africanos, o africano precisa, de facto, autodescobrir-se, se não o fazer, e voltar no entrocamento, valorizar os seus antepassados, os mandumes, outros que antecederam, a luta que levaram, que queriam ser autótonos, autônomos na sua liderança, na sua terra, se assim não for, então veremos que, as trevas não foram dissipadas, foram sim, mas agora é preciso que, a luz venha a raiar, como raiar, isso quiser se ter atrás. Quando é que a igreja, de nosso Senhor Jesus Cristo, no mundo, fará, um pronunciamento, oficial, a nível internacional, sobre, o acontecimento de Catete? O que impede, sua santidade, de discursar, e apresentar, a sua visão, sobre a África, ao nível, da Assembleia Geral, da União Africana, por que razão, a igreja toquista, se une em oração, com religiões, que não aceitam, a Cristo como filho de Deus, viu-se neste jejum, e em outras atividades, organizadas pelo SICA, a religião muçulmana, a orar, a Allah, enquanto os cristãos, oravam a Jeová, será o mesmo Deus? eu penso que tudo, tem o seu tempo determinado, a igreja, de que nós, o Cristo no mundo, estou aqui, está apenas na terra, há 72 anos agora, e, mesmo o cristianismo, o valor de Jesus, não foi imediatamente reconhecido, não foi com 60 anos, que o mundo todo, tomou conhecimento, a sua importância, mas, tinha de haver, de facto, a perspicácia, da parte daqueles, que tinham sido incumbidos, a missão, de levar esse nome, em qualquer parte do mundo, por isso mesmo, vidas entregaram, o apóstolo Paulo, foi preso aqui, próximo, aqui já, para vir à África, na Espanha, até hoje existe o marco, com o desejo, de vir à África, para anunciar esta mensagem, foi preso, voltou a Roma, onde morreu, significa dizer que, os toquistas, têm, de ser de facto, e sobretudo, no tempo de hoje, onde já há diferença, em termos, daquilo que é hoje, a configuração geográfica, do mundo, e não só, a tecnologia, que hoje existe no mundo, que não existia antigamente, aviões, e o resto, que antigamente não existiam, no tempo dos apóstolos, então, tem a facilidade, como estamos a fazer hoje, de comunicar, esta mensagem, a toda a gente, em todo o mundo, para que, sejam que, acreditem ou não, o importante, é que o mundo, seja testemunho, em nenhum momento, Jesus disse, que vão lá, fazer crer todos, queiram sim, queiram não, tem de crer, não, ele disse, para que sejam testemunhas, isso que ele disse, São Mateus, 24, 13, 14, Jesus está a dizer, para que sejam testemunhas, o desejo, o dever nosso, não é fazer crer toda a gente, como alguns pensam, não, Jesus não mandou isso, ele não disse, que vão a força, fazer acreditar todos, ele disse assim apenas, versículo 13, do texto que eu anunciei, São Mateus 24, mas aquele que preservar, preservar, até o fim, será salvo, e este evangelho, do reino, será pregado em todo o mundo, em testemunho, a todas as gentes, e então virá o fim, em testemunho, a todas as gentes, quem crer, será salvo, quem não crer, será condenado, mas a missão, é anunciar, por isso os toquistas, têm esse dever, não de estar a lutar, só todos os dias, lutar, não, têm o dever, de levar essa mensagem, ao mundo todo, como também o povo hebreu, fez, o acontecimento de Sinai, não é de conhecimento, de todos, mas foi o povo hebraico, que sabia a importância disso, que relatou, relatou ao mundo todo, mesmo, negado, até hoje, a ciência nega, esse acontecimento, os homens, como já disse, iluministas, negam, esse acontecimento, mas, os de Deus, continuam, com os pés firmes, versantes no chão, anunciando que, de facto, Moisés, teve, o encontro, com Deus, em Horebe, é isso, que os toquistas, se de facto, acreditam, a quem, eles seguem, devem fazer, se acreditam, que o que lhes foi dito, que lhes tem sido dito, é verdadeiro, porque quem falou, é verdadeiro, então, o dever, de todos, é de facto, fazer com que, em todo lugar, em toda, digamos assim, em todo momento, oportunidade que tiverem, devem comunicar isso, em livros, em outros cenários, que podem facilitar, a audiência das pessoas, e, certamente, hoje, já não é muito difícil, como no tempo, do apóstolo Paulo, Pedro, João e todos, porque hoje, se vocês colocarem, no sistema que vocês têm hoje, vocês são tão ágeis nisso, todo mundo vai ler, quem acreditar, quem não acreditar, também, mas lhe desperta uma curiosidade, por isso, o caté tem de ser, muito bem, conservado, o caté tem de ser, muito bem, conservado, para que, nos próximos tempos, quando o próprio, altíssimo que desceu aí, achar que chegou a hora, e começar a chegar lá, nações, tribos e línguas, para aprender a história, os encontrados, estejam em condições, não só de os receber, mas também de contar, de facto, de facto, aquilo que aconteceu. A última viagem, que nós efetuámos na Europa, no mês de fevereiro, que nós estávamos havendo, aquela epidemia, estava a seguir atrás, ao irmos, paramos, num restaurante, de quem sai de Madrid, para Oviedo, estava com os meus companheiros, como não ando sozinho, no restaurante, estávamos a conversar, a dona do restaurante, e a sua serva, servente, ou servidora, meteram-nos as comidas, depois entrou a conversa, e depois descobriram que a pessoa era, entraram imediatamente ali, no, 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 na página da igreja, começaram a ver tanta coisa, e disseram, pediram-me o seguinte, senhor, em espanhol, por favor, vá, 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 vá a Roma, vá a Roma, falar com o Santo Padre, por favor, façam agora, 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 pediram bastante, que fosse assim, chegamos, quando voltamos, de Oviedo, em Madrid, um doutor, que tem consultado, essa caracaça, também, como já tem um tempo, também já descobriu, quem é de facto, qual é a igreja, também naquele dia, também pediu, na mesma viagem, encarecidamente, primeiro pediu, que abençoasse ele, as suas duas secretárias, mas que pediu, outra vez, como estivesse junto, a outra senhora, que rapidamente, fizesse tudo, escrever para o Papa, ir ter com ele, agora, agora, por favor, que vá ter com ele, por favor, vá ter com a sua santidade, Papa, então, significa dizer, quando, aquilo que eu disse atrás, Deus fala nos humanos, às vezes, nem o próprio humano sabe, que Deus está a falar em mim, mas os efeitos, das suas palavras, depois, irão, de facto, simbolizar, ou então, dar o cunho, de que essas palavras, não foram humanas, foram de Deus, então, é isso, que ele está a pedir, certamente, chegará esse dia, esse momento, o mundo ainda, dos políticos, volto a dizer, o mundo ainda, dos políticos, os políticos, jogaram fora, Deus, fecharam as portas, e acharam, que Deus, não pode entrar, nas suas ações, nem em suas atividades, este é o grande erro, que se comete, e quando, Deus se levanta, no seu trono, e o mundo, é de facto, abatido, é aí, onde os homens, procuram a face dele, mas hoje, todo mundo, começando pelo mundo, ocidental, fecharam as portas, jogaram Deus fora, as famílias, também fizeram a mesma coisa, Deus para fora, as crianças, podem brincar, como quiserem, façam tudo, que acharem conveniente, ninguém pode os tocar, porque agora, é liberdade, a liberdade, do homem, tem limites, Deus colocou limites, esses limites, estão sendo, completamente, retirados, pelos do mundo, quando um dia, chegar, de facto, esta, esta, esta vez, de Deus, tocarmos, corações humanos, que agora, não podem, fechar mais as portas, que abrem as portas, para que eu possa entrar, certamente, seremos chamados, se assim, Deus Pai, o quiser, já temos feito, algumas, intervenções, também, não nesse sentido, mas em grandes, grandes, cerimônias, também, tem estado, grandes personalidades, e certamente, que, é um começo, nós estamos, apenas, no início, e Deus, quando faz as coisas, não faz tudo, ao mesmo tempo, embora o nosso, querer, é aquele, que quer tudo, agora e já, mas nós temos, que seguir, o tempo de Deus, o seu tempo, vai chegar, e quando chegar, então, isso vai acontecer, você sabe, que eu já estive, na cidade, não me esqueço, de se não, em Jericó, uma outra cidade, aí próximo, de Jerusalém, na conversação, da paz, entre Israel e Palestina, onde, grandes enviados, do falecido, a Serafate, estavam presentes, nós discursamos, 45 minutos, não sabem, então, certamente, a União Africana, quando um dia, abrir as suas portas, dizer que agora, Deus entra na nossa vida, venha, entra nas nossas ações, nas nossas atividades, aí sim, a África, irá procurar, os seus sacerdotes, Jeová, é um termo hebraico, que manifesta, o mesmo Deus, Alá, é um termo, árabe, que também, manifesta, o mesmo Deus, como também temos, Zambi, Suco, Calunga, e tantos, apelidos, que Deus, é de fato, chamado, mas todos, eles, vão, no mesmo sentido, que se chama, Deus, agora, a crença, ou não, em Jesus Cristo, com o Filho de Deus, este julgamento, não compete a nós, o que nós temos, é aquilo que sempre, nós cantávamos antigamente, ainda na perseguição, colonial, que tu na quinta, antuco, vanza, quamacanda, mawonsono, que tu na quinta, antuco, quamacanda, mawonsono, oieto, vanza, que tu na quinta, antuco, quamacanda, mawonsono, esse hino, que cantei, umas, pequenas trofas, sei que os mais velhos, antigos, conhecem como eu, dizíamos na altura, que quando diziam, que não, estou com isso, é contra os brancos, é contra isso, nós dizíamos, que nós não estamos, contra qualquer, tipo de pessoas, ou tribos, ou raças, não, acho que nós temos, é de facto, anunciar a verdade, que Deus criou, todos nós, no mesmo, de igual modo, Deus não teve, preferência de nada, então significa dizer, que o facto, de termos lá, os nossos irmãos, muçulmanos, não significa dizer, que a oração não subiu, não, também Deus, nos atende a eles, agora, a forma de manifestação, a forma de aplicação, do livro deles, o nosso livro, é diferente, sim senhor, mas o que nós, nós temos de fazer, é aquilo que Cristo ensinou, amar toda a gente, amar toda a gente, é este amor, para toda a gente, que congregou, cristãos, e não cristãos, no mesmo lugar, dirigindo as orações, no mesmo Deus, Allah é Deus também, para finalizar, Allah é Deus, o mesmo Deus, que se chama Dieu, em francês, em inglês, God, é o mesmo Deus, que todos adoram. como podemos influenciar, como podemos influenciar positivamente, as nossas elites governamentais, a serem mais africanas, adotando modelos mentais, pan-africanistas, baseados na rica cultura, do respeito, integridade, pensamento comunitário, e não individualista, eu não sou toquista, portanto, pertenço, pertenço, à igreja evangélica, de Angola, e diz que, tem estado sempre ligado, a rádio toquista, e a sua pergunta, é a seguinte, por que os toquistas, têm exaltado, Simão Gonçalves Toco, Maia Moná, nos louvores, sabendo que a Bíblia, fala de um só senhor, de adoração, e louvores, o senhor Jesus Cristo, afinal, quem é Maia Moná, e por que deve ser louvado? É a pergunta, do nosso irmão, Domingo Severino, da igreja evangélica, de Angola, A outra questão, é do nosso irmão, João Pedro Panda, que pretende saber se, o livro, ou o capítulo, 16, versículo 14, do livro de Apocalipse, mencionado, na carta, do nosso dirigente, escrita, em 27, de fevereiro, de 1974, sobre os oito reinos, pretende saber, se está relacionado, com a convocatória, do Papa Francisco, formulada, aos presidentes, de todo o mundo, previsto, para um encontro, previsto, para o dia 14 de maio, de 2020, portanto, quer saber, qual é a relação, que eventualmente existe, entre estes, factos? Muito bem, ele quer saber se, João falou, de Simão Gonçalves Toco, sobre esse novo nome, não é? Aquilo que eu disse atrás, gostaria recuar, dizer que, a Bíblia, foi escrita, num contexto, diferente do nosso, e quase que todo o Antigo Testamento, e uma grande parte do Novo Testamento, foi dirigido ao povo hebreu, muito bem direcionado, por isso, a sua aplicação, a outras realidades de povos, tem sido, um exercício espiritual complexo, para que ela, de facto, se fosse adotada, como livro, de vida, ou livro, onde contém a palavra de Deus, e que serve para toda a gente, não é um exercício fácil, eu volto a dizer, a Bíblia, não foi escrita em África, nem na realidade africana, nem dirigida aos africanos, mas há um determinado povo, diferente deste, mas, aquilo que é, de facto, os conteúdos bíblicos, a revelação bíblica, leva, o mundo inteiro, sobretudo, no Novo Testamento, com a pregação de Jesus Cristo, de Nazaré, e depois, do seu apóstolo Paulo, sobretudo, faz com que, a Bíblia, se tornasse um livro, mais abrangente, mas, no princípio, o Deus dos Hebreus, era Deus dos Hebreus, que falam no Antigo Testamento, era Deus de um povo só, segundo eles, o resto, era um povo, pagão, ou gentil, então, por isso, que, muitos procuram, mas, onde está o nome de Simão Toco? Na Bíblia? Não está, como é que vocês dizem, que ele é isso, é assado, e tal, ele também, é Cristo, como é que digam isso? Muito bem, então, significa dizer que, a África, e outros continentes, onde a Bíblia nada narra, Deus desconhece? Não conhece esses territórios, esses continentes? Não conhece seus habitantes? Não, mas, só que volto a dizer, a Bíblia foi escrita, num contexto diferente, dirigida a um povo diferente, e que, com a adoção, daqueles que vieram acreditar, através do Espírito Santo, Gálatas 4, foram adotados, todos que acreditaram em Cristo, como Filho de Deus, então, tem a Bíblia, como livro de orientação, como livro, que, de facto, narra, a vontade, e o desejo de Deus, se não fosse isso, não é possível, a Bíblia ser, de facto, adotada como nosso livro, mas, como disse, Gálatas 4, dá-nos este direito, de, nos apoderarmos da Bíblia, como nossa, como nosso livro, e pertence-nos, e o que está lá, também diz-nos respeito, por isso, não pode procurar o nome de Simão Salve, estou com essa Bíblia, porque até, o contexto, a realidade, não é diferente, e também, se nós formos no Antigo Testamento, todos os teólogos que me ouvem, nós podemos buscar o Antigo Testamento, não vamos encontrar o nome de Jesus, literalmente, nas profecias antigas, tanto Miqueias 2, 5, tanto Isaías, e outros, que falaram da vinda do Messias, não falaram literalmente de Jesus, de Nazaré, que iria nascer na Maria, mas falaram de modo, digamos assim, não específico, mas os, que adiantaram, que foram de facto, cobertos do Espírito Santo, descobriram que Isaías, 9, 6, está falando, de Jesus, que nasceu, digo, em Betelém, Isaías 53, está falando de Jesus, que seria o cordeiro, que iria sofrer e ser morto, quem está a explicar isso ao eunuco, que é africano, é Filipe, por orientação do Espírito Santo, mas de forma literal, não é visível, por isso também, a Bíblia, sendo um livro espiritual, também contempla alguns versículos, que não têm sido, às vezes, muito bem interpretados, e sacalear contextualizados, sobre a realidade africana, e outras realidades, onde, vão encontrar, que finalmente, quando os tocoistas, dizem que Simão Toco, aleluia, pai Mayamona, aleluia, nosso Deus, Deus de Mayamona, não estão a delirar, nem menos cometer heresia, como também os outros, chamavam, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacob, como já disse atrás, também os tocoistas, em Simão Toco, que viram, e têm visto, a presença, e o poder de Deus, então, se você não, 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 ama o filho, o enviado, então, não pode amar, quem o enviou, então, os tocoistas, mesmo olhando, em Simão Toco, com o corpo igual, ao corpo deles, frágil como eles, como também Jesus era, mas sabem, que este homem, as suas realizações, a sua vida, o que ele diz, sobre tudo, então, não é homem como nós, por isso, nele, nós, os tocoistas, sentimos a presença, de Deus, para chegarmos a esse Deus, que não vimos, temos de, invocar o nome, daquele que nos ensinou, esse Deus, e assim, que os tocoistas, fazem, e não é, a adoração, mas veneram, aquele que trouxe, para eles, a palavra da salvação, por isso, chamam Cristo, em outras palavras, por quê? Cristo, não significa, simplesmente, Jesus de Nazaré, volto a dizer outra vez, e também, os teólogos, que me ouvem, sejam mais precisos, sabem que isso, também, antes de Jesus de Nazaré, já havia ungidos, que adiantaram, Jesus de Nazaré, e o ungido, quando se chama ungido, ungido, Cristo é ungido, por isso, os tocoistas, vendo essa unção, ao seu líder, fundador do tocoismo, relembrador da igreja, de nosso, Senhor Cristo no mundo, tudo quanto fez, prometeu, e tem feito ainda, mesmo na ausência física, então, não tem qualquer dúvida, de dizer que, de facto, Deus de Maimona, é um Deus, então, passam por Maimona, para chegar a Deus, significa dizer, não é uma substituição, mas, para o tocoista, vou buscar um texto bíblico, significa dizer, Simão Toco, é a presença do próprio Cristo, que não é visto, hoje, aqui, para eles, quando vê Simão Toco, estão a ver o próprio, Cristo Jesus, para ser mais explícito, e mais claro, para aqueles que gostam, somente, ouvir o nome de Jesus, mas o nome mais importante, não é Jesus, o nome mais importante, é Cristo, porque havia tantos Jesus, em Jerusalém, não eram perseguidos, mas o nome, que criava problema, é Cristo, significa ungido, e para eles, todo ungido, que eles aguardavam, naquela altura, era o Messias, e não podiam, de facto, aceitar que, aquele homem, Jesus, frágil e carpinteiro, fosse, de facto, o ungido de Deus, como o Messias, e não aceitaram, como também, hoje, muitos não vão aceitar, aquilo que os tocoistas aceitam, mas aqueles que sabem, que o que dissemos, é verdadeiro, vão continuar a defender, essa tese, só para dizer algo, nesse sentido, se, se montou que não fosse, de facto, o Cristo, ungido por Deus, Afonso Nunes, um frase, um indivíduo, digo, entre aspas, analfabeto, não podia estar aqui, para fazer o que faz, mas se o faz, e com toda, firmeza e convicção, e o afirma, e voltarei a afirmar, em qualquer momento, circunstância, é que, aquele que, de facto, ungiu, Simão Toco, que ele viu, não viu Cristo de Nazaré, aquele que ungiu, e enviou, que ele viu, é Simão Gonçalves Toco, se fosse morto, não fazia isso, não teria feito hoje, não teria capacidade, de direcionar o indivíduo, para fazer o que tem feito, então, é através de Simão Gonçalves Toco, que os tocoistas, de facto, têm visto, aquilo que é, a imagem que eu vou ler aqui, em Colossenses, carta do apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 15, que diz, o qual é a imagem, do Deus invisível, o primogênito, de toda a criação, então, quem via Jesus, estava a ver a Deus, os tocoistas, quem vê Simão Toco, estava a ver a Deus, através dele, Deus está presente, então, não é adoração, mas veneram, por isso, é venerável, dirigente, os reinos, o que é um reino, nós temos que começar, primeiro, pelos reinos antigos, que são, os reinos que a Bíblia cita, sobretudo, Daniel, esse império histórico, já passaram, até termos agora, o império americano, o que existe hoje, é o império americano, este, é o sétimo império, o americano, é o sétimo império, é esse, que toda a atenção, daqueles que leem, como disse, Jesus, a Sagrada Escritura, tem procurado entender, se, depois deste, quem vai substituir, quem virá depois, e, se forem, muito autênticos, na leitura das cartas, que hoje tem, mas antes, não tinham importância delas, essas cartas, vão encontrar, de facto, aquilo que o meu filho, já citou um pouco aí, ai, se a América falhar, ainda disse isso, na altura, ai, se a América falhar, se a América falhar, segundo, a previsão, do vosso dirigente, é que, só viria, o reino de, de Cristo, não iria mais, para um outro povo, então, significa dizer, os reinos são estes, na escala, agora estamos, no império, americano, de seguida, não tem nada a ver, com essa reunião, do dia 15, ou 14 de, 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 devido mesmo, daquilo que está acontecendo no mundo, o Papa sendo um sacerdote, que ele sente o peso que está nele, sobre o mundo, e o mundo está a sofrer, por isso, políticos, para com ele, com eles, trocar impressões, sobre o mundo, ele sente a responsabilidade, que está nele, por isso, os convida, ouvireis depois, que vão conversar, se eles também, se humilharem. Mato Pai, há uma questão, do nosso irmão, da igreja, Ieca, chama-se, Malungo, no Voalo, e, pretende saber, o que faz, com que muitos angolanos, não acreditam, na visita, de Deus, em Angola, e que, concretamente, tenha falado, com o profeta, Simão Gonçalves Toco. Muito bem, eu já disse atrás, o importante, é continuar, a levar esta mensagem, seja, que os homens, acreditem ou não, é levar a mensagem, Jesus, meus queridos, não foi acreditar, por nada, por pouca gente, mas, os seus discípulos, que viram, o que ele fazia, não hesitaram, mesmo para enfrentar, a morte, estão a entender, se nós buscarmos, agora mesmo, a Bíblia, vais ver, que foi chamado, de enganador, mesmo após a sua morte, ainda estava a ser chamado, de enganador, cuidado, aquele enganador, aquele embusteiro, dizia que, depois de três dias, vai ressuscitar, cuidado, colocam lá guardas, para que não venham, lhe roubar a noite, depois publicar, que isso ressuscitou, os seus familiares, ainda chamavam, de enganador, o embusteiro, impostor, não é? Então, isso não inibiu, aqueles a quem Deus, de facto, abriu os olhos, conforme o próprio Jesus, disse aqui, em São João, vamos buscar, este evangelho, vamos para o capítulo 6, versículo 44, ok, diz assim, capítulo 6, São João, versículo 44, diz, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou, o não trouxer, e eu ressuscitarei, no último dia, significa dizer, todos que vêm, para acreditar, o próprio Jesus, significa dizer, o próprio Pai, abriu-lhes o entendimento, para ver que aquele homem, não é qualquer homem, é o Salvador, se o próprio Deus, não fazer isso, Cristo pode fazer, tantas coisas, na sua presença, você não vai acreditar, ainda vai lhe atribuir, o nome de feiticeiro, príncipe de Belizebu, mas aqueles, que foram abertos, os olhos, do coração, eles não esperam, ver qualquer maravilha, é assim que, volto a dizer, que, o mais importante, para aquele, que já, entendeu, que Deus, de fato, visitou, o continente africano, aqui em Angola, em Catete, que tem esta convicção, e sente, ele próprio, dentro de si, porque, quando alguém acredita, em alguma coisa, ele sente algo, dentro dele, esse algo, é que o move, o comove, para ir a qualquer, circunstância, e enfrentar, então significa dizer, essas pessoas, se o meu filho, já sabe, que isso é verdadeiro, então não hesite, em comunicá-lo, às outras pessoas, pode ser, que onde estiver, 20, ainda que 15, não acredite, pode ser, que 5 acredite, ou 3 acredite, mas se você, não dizer nada, se torna culpado, destes todos, destes 3, que podiam acreditar, por isso, para o meu filho, esta é a resposta, deve continuar, de facto, a manifestar, a crença que tem, por isso, que, Jesus ao nascer, numa terra, digamos assim, desprezado, Jesus nasceu, em condições, completamente, como se diz, de pés descalços, numa casa, de famílias, pobres, também, isso, terá constituído, motivo, para a sua negação, porque os grandes, daquela altura, esperavam que um dia, ele viria, nas suas famílias, mas, infelizmente, acontece, numa casa, de um pobre carpinteiro, também, isso foi, uma blasfêmia, digamos assim, com relação, a este, a este facto, porque havia, doutores da lei, havia pessoas, de grande relevância, e não receberam, essa idade, vai nascer, na casa, de um carpinteiro, numa Maria, qualquer, que anda por aí, então, por isso, que também, foi motivo, da sua negação, mas, aqueles, que Deus Pai, tocou o coração, nós vamos ver, a igreja cristã, no seu todo, em Jerusalém, é muito pequeno, em Israel, os crentes, cristãos, são pequenos, são, é um pequeno grupo, são poucos, mas, onde foi o rio, olha como está, são mais de, dois bilhões, de crentes, que segue Jesus, seja que é o bem ou a mal, mas, cita o nome dele, são, cerca de, dois bilhões, e tal, hoje, então, significa dizer, que, o mais importante, aos meus amados, angolanos, e vós que tenham, fé de que Deus, não é, separatista, e Deus pode sim visitar, e visitou, o africano, e em Simão Toco, desprezado, nascido em uma terra desprezada, vocês que acreditam nisso, continuem, volto a dizer, a comunicar, de facto, este, este fato, que, Deus, visitou, a África, através do seu ungido, Simão Gonçalves Toco, e por essa visitação, ele, fez o que fez, e continua a fazer, mesmo ainda morto, segundo a carne, continua a fazer, o que faz, porque finalmente, esta, esta introdução, quando Deus disse, é de pôr algo em si, então faz, exames, o que ele meteu? Um diamante? É o que? É petróleo? O que é que pôs, então? Então, aí fica, a vossa reflexão. Madre Pai, temos a questão, do nosso irmão, Domingos Adão Antônio, da paróquia, de Emanuel, em Wanda, e diz o seguinte, depois de 19 ou 20 anos, a peregrinarmos, ininterruptamente, para o local, onde Deus conversou com o Pai, este ano, fomos forçados, a não visitar, o santuário de Catete, e festejarmos, os 85 anos, da teofania, para tanto, como serão, os próximos dias? Muito bem, é de facto, segundo, aquilo que é, o nosso, o nosso princípio, que já adotámos, isso tornou para nós, uma, algo que, está colado em nós, não só colado, sobretudo, cresceu em nós, como se fosse um dedo, ou uma perna, que está em nós, e quando não temos, não sentimos esse membro, nos sentimos, de facto, tristes, mas não podemos, de facto, ficar abalados, temos que aceitar, aquilo que Deus faz, porque Ele é, é, soberano, nas suas decisões, que toma, e resta somente, da nossa parte, aceitarmos, o que Ele fez, e adorarmos, continuarmos a ser, de facto, convictos, naquilo que temos, acreditado, certamente, nos próximos dias, nos próximos tempos, segundo a sua vontade, Ele nos dará, outra abertura, mas tudo isso, nós devemos, é, agradecer, e continuarmos a pedir, 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 buscar, buscar, pedir, 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 e certamente, no fim, abrirá a porta, para que, possamos então, voltar a viver, isto, Israel foi levado, no cativeiro, deixou o templo, em Jerusalém, porque também, desprezou, a visitação, que Deus havia feito, então, foi punido, quem sabe, sobre o que isso veio, mas eu posso dizer agora, o mundo, vai continuar a sofrer, crises horríveis, horrendas, porque, os homens, fecharam suas portas, quando, criam sistemas, que dizem, que Deus, tem de ficar longe, de nós, e nós longe dele, só se quisermos, e quando vamos lhe chamar, então, aí começam os problemas, que estão a ser muito sérios, e muito práticos, quando os homens, criam sistemas, que dizem, que Deus, que fique lá distante, nós também ficamos aqui, quando precisamos, vamos lá, lhe buscar, senão, também que fique só lá, que não nos incomode, as nossas ações, então, aí, vem, de facto, muitas situações, que até colocam, os próprios santos, em situações, desastrosas, eu digo, disse já, que, quando a terra, um dia, vier a aquecer, de uma forma, que nenhum ar, condicionado, vai conseguir, de facto, refrescar, o coração dos humanos, até os crentes, alguns, vão blasfemar, o próprio Deus, ao invés de, prostrarem, e adorá-lo, porque ele, é o senhor, de todas essas coisas, muitos, ainda, vão lhe, blasfemar, dizer, onde está esse Deus, que nós adoramos, isto e aquilo, não sabendo o que, as atitudes humanas, os comportamentos humanos, inflamam a ira de Deus, e Deus não traz o pior, sem ainda avisos prévios, quando os avisos prévios, estão a ser, de facto, dados, e os homens, não se despertam, então vem, aquilo que se chama, o trumon, por isso, que, volto aqui, a dizer, o mais importante, é mesmo, continuarmos, conforme estamos, mas melhorar, sobretudo, os comportamentos, porque também, a própria igreja, não está isento, de erros graves, e fatais, então, são esses erros, que ele está a dar, o aviso, para que se possa, agora mesmo, corrigir, se não se corrigir, a espada, vai começar, pela própria igreja, sacerdotes, morrerão, aos milhares, depois o povo, volto a dizer, sacerdotes, que anunciam a palavra, morrerão, aos milhares, e milhões, depois o povo, se pensar, que Deus é um humano, para ser de facto, manipulado, e levado onde vocês quiserem, estão enganados, se a igreja, não se reconsiderar, a sua posição, e ver, onde que ela falhou, e tem falhado até hoje, para poder voltar, no entrocamento, Deus não é amigo, dos homens, quando eles falham, Deus não, o homem não lhe faz, não lhe faz falta, não pense que Deus tem, digamos assim, sente falta do humano, não, é o homem que precisa de Deus, por isso, esse homem que tem de procurar, reconsiderar, agora mesmo, os seus passos, para que, possa agradar, o coração de Deus, quando o mundo de Noé foi, no dilúvio, havia também, alguns tantos, vizinhos, até bebês, que não tinham problemas, mas por causa, da ira de Deus, porque, pessoas, criaram, cometeram, aquilo que enfadou, o coração de Deus, até bebês, que não tinham nenhum pecado, morreram, então isso pode acontecer, alguém morrer hoje, dizer, como é que aquele fulano, morreu nessa situação, se ele, todos os dias, está na igreja, não, quando Deus se zanga, é como, a corrente, da água, quando as enchentes, tudo que encontra, frente, leva, então por isso, o melhor mesmo, é fazer tudo, para que se evite, a ira, inflamada, de Deus, se não evitar, não tem como, nem armamentos, como agora, onde estão as armas, onde estão as armas, quem já tinha pensado, que um dia, as companhias, todas as aéreas, podiam colocar os aviões, em terra, quem tinha pensado, ninguém, quem tinha imaginado, um dia, que as igrejas, estariam todas elas, fechadas, num dia, de ressurreição, como todos, vão lá, fazer banga, e agora, todas elas foram, fechadas, quem já tinha imaginado, ninguém, quem tinha pensado, já que um dia, todas as escolas, podiam estar fechadas, ninguém, quem já tinha pensado, que a economia mundial, podia um dia, parar, como está parado, ninguém, então, se não se, se emendar, não vale a pena pensar, que o humano, faz falta a Deus, é, o humano, que tem de procurar, a Deus, sentir falta dele, e lhe procurar, então, por isso, quero aqui, cintilar, nessas palavras, que é preciso, que o próprio humano, agora, reconsidera a sua, conduta, e buscar a Deus, a palavra está certa, mesmo no antigo testamento, que Cristo falou, em Mateus 7, 7, já tinha, Moisés dito, no capítulo 4, de Ternomio, no versículo 29, as mesmas palavras, que encontramos, em 7, 7, Mateus, Jesus não fez outra coisa, senão, recitar o que já tinha, sido dito antigamente, e diz assim, então, ali, buscarás ao Senhor, teu Deus, e o acharás, quando buscares, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, isso que Cristo, cita em São Mateus 7, 7, buscar, pedir, então, significa dizer, que, o mais importante, o que o mando de fazer, é buscar a Deus, buscar a Deus, de todo o seu coração, sem fingimento, o que existe hoje, é pastores, é bispos, é tudo, tem fingimento no coração, e esse fingimento, tem de acabar, se não acabar, volto a dizer, a espada, vai começar, dentro da própria igreja, dentro daqueles, que se dizem, ser adoradores, serão os primeiros, a cair aos milhares, e depois o resto, tem mais perguntas, fechou, não tinha uma bateria de perguntas, estão passados, as demais questões, que tínhamos, acabaram por ficar satisfeitas, com os esclarecimentos, de sua santidade, desde a preeleção, como os últimos esclarecimentos, de sua santidade, aqueles que guardam, até hoje, dinheiro, milhões lá fora, deixando o povo africano, em sofrimento, não são africanos, não merecem ser chamados africanos, o africano, quando o seu irmão sofre, ele tem de buscar soluções, não para distribuir dinheiro, mas soluções que vão fazer, com que o povo africano, de facto, suba, naquilo que é, o estágio que se encontra hoje, para que amanhã seja alguém, criar condições de empregabilidade, criar empresas, onde se paga bem, criar escolas, bem estruturadas, com disciplinas sérias, para que amanhã, sejam gente, que pode descobrir, o que é que a África tem, o nosso solo, não chamar, pessoas de lá fora, vir aqui fazer, fotografia das nossas riquezas, e levam lá fora, vocês ficam aqui, vos dão aquilo que acharam, vos dão o resto que quiserem, guardar, guardam, vocês não são, são cegos, isso tem de acabar em África, temos de ser nós, a descobrirmos, o que é que Deus colocou, no nosso solo africano, isso será possível, se vocês ricos deste mundo, deste país, digo, deste África, conseguir entender, que o dinheiro que tem, é para investir aqui, para ajudar os africanos, a irem para frente, as universidades, que estão lá no ocidente, onde guardam o dinheiro, também não são, simplesmente, sustentadas pelos governos, também por homens ricos, então, como é que os ricos nossos, não podem fazer isso, só tiram para fugir, se são assim, não servem, se não servem, não podem viver aqui, quem não dá para servir, não dá para viver, quem não serve, para servir os outros, não dá para viver, por isso, lanço outra vez a mensagem, se continuar a ser, de facto, simplesmente lacaios, não serve para viver, neste continente, os que são africanos, devem sentir a dor dos africanos, devem sentir o problema dos africanos, devem sentir a mortandade, que assola os africanos, devem sentir a nudez dos africanos, devem sentir a fome, que os africanos passam, sem isso, não são africanos, não merecem ficar aqui, os vossos povos, vão vos amaldiçoar, para o vosso desaparecimento total, por isso, agradeço, e quero terminar, despai, cuide de todos, que tenham, de facto, a responsabilidade, de orientar os outros, que os orientem no caminho certo, para que amanhã, esse Deus que tem que ser buscado, venha alegrar o seu povo, e as próximas gerações, vão viver dias melhores, por isso, esta é a mensagem final, que devemos nos unir, todos nós, ao invés de nos jogarmos, as pedras uns contra os outros, mais a união, os políticos estarem unidos, com os religiosos, que têm o poder espiritual, de olhar mais para lá, do que ali onde termina o território, e esse vice-versa, e sobretudo, respeitando-se, quando um homem de Deus, respeita, os políticos, os presidentes, não está a bajular, como alguns, que também aprenderam, uma teologia sacalear, simplesmente, de prosperidade, dizem, que quando um líder espiritual, um profeta, ou um pastor, ora pelos líderes, políticos, ou pelos presidentes, está a bajular, isso não cabe, ou não lê a Bíblia, ou lê mal, nós temos, de facto, a autoridade, de orarmos, a favor, daqueles que, dirigem, a favor dos presidentes, dos ministros, dos professores, dos médicos, e de toda a gente, ai de nós, se não orarmos, por eles, e eles cometerem erros, nós seremos julgados, se nós não intercedermos, por eles, para que de facto, Deus os possa despertar, e fazer o que é bom, nós seremos, condenados, e eu, sabendo isso, não vou deixar, de interceder, a favor deles, para que Deus toque, os seus corações, os presidentes, os ministros, os governadores, e todos que tem responsabilidade, sobre os homens, para que, se, é esta a vontade de Deus, os toque, e mude de facto, a forma de pensar, e de agir, para que amanhã, possamos ter, de facto, um continente melhor, onde africanos, já não morrem no mar Mediterrâneo, para fugir da pobreza, mas possam ficar aqui, para viver, porque, Deus tocou, o coração dos seus líderes, então, é nossa responsabilidade, eu vou orar sempre, aqueles que dirigem, tanto os presidentes africanos, como do mundo, sobretudo, o meu, do meu país, se ele falhar, um gongoiove, mas se ele fazer o bem, então, alegria para o povo, e eu tenho, esta missão, de orar para ele, se tu me dizer, que estou a bajular, você está enganado, para ganhar o que? Nada, eu somente quero ganhar, a felicidade do meu povo, pois tenho que orar, aquele que está à frente, cumprindo, o mandamento de Deus, orai por todos, sobretudo, aqueles que estão em iminência, aos governadores, aos presidentes, e todos eles, e aos nossos médicos, sobretudo agora, nossos enfermeiros, para que tenham mais ciência, e sobretudo, sejam também, automaticamente, protegidos, no sentido de que, façam o melhor, para os seus irmãos, e os povos que sofrem, de resto, tenham fé, que a oração, feita com fé, e que venha, de um coração justo, tem muito nos seus efeitos, e isso acredita, eu quero terminar, Deus Pai abençoe a todos, e tenham uma noite, bem descansada, orando a Deus, para que nos próximos dias, nos possa conceder, dias melhores, Amém. Amém. Música Música